Gente, um caso grave envolvendo o erro médico acabou despertando em uma empresária o desejo de ajudar outras mulheres. Novos começos, novas alegrias para quem achou que estava tudo perdido. O nome disso é sororidade. Mulheres que ajudam outras mulheres. Tem muita gente sendo luz por aí. Vamos conhecer agora quem hoje conquista os sonhos vendendo bombons e adoçando a vida das pessoas. Olha que bonito. Aos 19 anos, a Isabela não parava. Fazia duas faculdades ao mesmo tempo, tinha planos de viajar o mundo e sonhava em trabalhar com eventos. De qualquer jeito, queria ter o próprio negócio. Eu tinha uma vontade de abrir uma produtora. Essa era a minha maior vontade. Trabalhar primeiro em grandes empresas, trabalhar para multinacionais, trabalhar com comunicação de campanhas grandes. Essa era a minha maior vontade. Só que um problema aconteceu. Por causa de um erro médico, ela sofreu uma lesão na medula. Em cima de uma cadeira de rodas, ficou em tratamento intensivo por quatro anos. Eu fiquei mais de 60 dias em UTI. Fiquei indo e voltando. Fiz várias cirurgias. Senti muita dor e sinto dor até hoje. Mas ainda no hospital, uma ideia surgiu como uma luz que a guiaria dali em diante. Comecei a viver como uma pessoa com deficiência. Uma coisa que eu nunca tinha pensado antes na vida. Eu nunca tinha pensado em como é a realidade de uma pessoa com deficiência. E eu nunca tinha parado para pensar nisso. E a gente percebeu que se eu estava passando por aquilo, é por um motivo. Eu ainda estava passando com condições. Nós temos no Brasil mais de 40 milhões de pessoas com deficiência. Esta é a Letícia. Ela mora na Chácara Santa Luzia, na cidade estrutural. A vida para ela sempre foi muito dura. Na chuva do começo deste ano, todas as telhas da casa onde mora foram levadas pelo vento. Ficou uma parte sem telha. E eu só morava numa parte que tinha telha e a outra estava sem telha. Aí eu não sabia como é que eu ia fazer para poder comprar, porque eu não estava trabalhando. E esta é a Luana. Mãe de três filhos e também moradora da cidade estrutural, ela sofre sempre que vê um dos pequenos doente. Coisa que acontece com frequência, já que o esgoto corre a céu aberto, na frente da casa dela. A gente pega muita dengue, porque tem essa água parada na porta. É ruim por isso. A água também, que não tem água para beber, tratada. Aí as crianças adoecem muito. Agora, quero que você conheça a Ionara. Desempregada, durante muito tempo não sabia se teria algo na mesa. Já teve esse momento que eles querem comer uma fruta, comer uma coisa assim, eu não tenho. Aí eu falo, não, mamãe vai dar. Depois mamãe compra. Quando mamãe trabalhar, mamãe compra. Mas eles me entendem. É doloroso. Muito doloroso. Agora você deve estar se perguntando o que essas histórias têm em comum, né? O que eu posso dizer é que todas elas foram unidas por dramas particulares. Esses relatos tristes, que poderiam ter tido finais amargos, na verdade acabaram tendo outro desfecho. Um desfecho mais doce. Quem explica isso é a Isabela. O que aconteceu? Quando eu estava na cadeira, quando eu estava paralisada, eu comecei a receber muitas visitas e comecei a fazer bombom para agradar essas visitas. E quando eu entrei de férias, eu percebi que eu poderia vender esses bombons e assim ajudar a transformar muitas vidas. A ideia da Isabela se encontrou com a necessidade da Letícia, da Luana, da Ionara e de muitas outras mulheres. Ela montou uma empresa de doces e bebidas por assinatura, onde 20% do lucro é revertido para a promoção de impacto social, ou seja, para melhorar a vida das pessoas. A coisa que mudou realmente, mudou para melhor. A gente conseguir, meus filhos me falam, mãe, faz trufa para me vender na escola. A minha filha foi, levou para vender na escola. A menina, ah não, eu também quero. A Milena vai, então agora eu tenho que produzir mais trufa para os dois venderem na escola. Apaixonada por confeitaria, a Luana fez o mesmo curso e exibe, toda orgulhosa, o certificado que representa muito mais que um papel. Agora mesmo estou fazendo um bolo para o Congresso, fiz um monte de trufinha recheada e é muita gratidão saber que eu posso trabalhar com o que eu mesmo faço, o que eu sei fazer. Ver que eu posso ir no mercado comprar coisa para os meus filhos com dinheiro do chocolate que eu aprendi a fazer com a Cirona, com a Bela, é muito importante, muito gratificante. Hoje a Isabela não faz mais chocolates porque as dores crônicas impedem que ela continue. Mas o negócio do bem vai de vento em popa. Só que, espera aí, abrindo mão de 20% do faturamento, como ficam as contas da empresa? O negócio social funciona mesmo? É uma empresa social que realmente faz as ações, que dá o dinheiro, que dá a assistência e ainda assim consigo viver, consigo tocar a empresa. A empresa consegue continuar a fechar as contas do mês para no mês seguinte continuar gerando transformação. E quando os negócios vão bem, você sabe que a energia se espalha e deixa um rastro bonito por aí. É ou não é, Letícia? Através do curso, a gente fez os ovos de Páscoa. Aí, quando a gente conseguiu vender, que a gente entregou os ovos, a gente recebeu. Aí eu fui lá, a primeira coisa que eu fiz foi comprar as celes para lá, para a minha casa. Aí eu coloquei lá. Aí foi só alegria. E é claro que a gente não poderia terminar esta reportagem sem reunir as quatro mulheres fortes que emprestaram suas histórias para a gente. Na casa da Luana, o encontro rendeu e foi mais que especial. Ele mostrou que unindo forças, o combustível que levanta uma pode abastecer a todas nós. Se a dedicação fosse de vontade, que todo mundo consegue. Porque se a Bela conseguiu, andando de cadeira de roda em cima da cama, fazer e vender, porque que a gente está boa de saúde e tudo não vamos conseguir. É literalmente dar asas para as pessoas voarem. Assim como eu tive asas para voar nas minhas rodas, eu quero dar essas asas para outras pessoas também. Que coisa linda, gente. Eu quero dar os parabéns para essa moça que acreditou em si, que superou os obstáculos que ela tinha, não ficou em cima da cadeira de roda se vitimizando, porque essa é uma etapa que as pessoas passam. E ela é muito natural. Não tem problema, mas você tem que sair dela em algum momento. Não dá para você ficar se vitimizando o tempo inteiro. E tem algo que é muito simples, que eu escuto todos os dias, escutei ontem. Você está com um problema? Vai ajudar alguém. Vai ajudar alguém que você esquece os seus problemas. Aí do outro lado da história, você vê essas mulheres que estavam ali sem nem lembrar que têm talento. Meu amor, Deus não errou fazendo você, não. Todo mundo tem talento. Todo mundo tem brilho dentro de si. Todo mundo tem maneiras de ajudar e de crescer. Levanta essa cabeça. Dá a mão para a sua vizinha, porque uma mulher ajuda a outra. Ela sabe o que você está passando. Ela sabe a necessidade que você tem, porque ela também tem. Mas se vocês derem a mão, uma tem o leite moça, a outra tem o nescau. E juntas, vocês fazem um brigadeiro e vão ajudar. Então, isso que eu estou querendo dizer. A gente pode se ajudar. Você que está em casa assistindo essa reportagem, tem talentos, tem habilidades, tem condição. Ajuda outras mulheres a fazer alguma coisa. Pega o seu talento, empresta, compartilha, porque vai virar uma grande corrente. E aí você vai trazer dignidade, luz e amor. Parabéns a todas vocês. Parabéns pela reportagem. Ariane Bittencourt emocionou a gente, lacrimejou o olho, deu um nó na garganta. É porque tem amor envolvido. Parabéns, todo mundo.